Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A privatização ou mesmo a extinção da empresa Brasil de Comunicação constam não apenas nos programas de campanha, como tem sido abordados em entrevistas e páginas de candidatos de partidos como PSDB, PSC e Novo. A notícia gerou uma reação de trabalhadores da empresa e de movimentos sociais em defesa da comunicação pública. Uma página foi criada na internet e uma nota divulgada com o apoio de dezenas de entidades de todo o país. A gente já sabe de algumas candidaturas, como do Geraldo Alckmin, do João Amoedo, do Bolsonaro, que já fizeram declarações públicas dizendo que se vencerem as eleições vão acabar com a empresa Brasil de Comunicação. Infelizmente, muita gente aqui no Brasil desconhece a importância da comunicação pública, mas é algo que países e democracias consolidadas têm como princípio fundamental, né? De entender que a comunicação não pode ser feita só com fins lucrativos e privados, mas que o interesse público é fundamental nesse processo. É por isso que a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, países muito democráticos e que ninguém acha que são bolivarianos, têm empresas fortes e canais fortes, mídia pública forte. Preocupados com o que pensam todos os candidatos à presidência, a Frente, em defesa da EBC, enviou convites para uma sabatina. E nós vamos perguntar para os outros candidatos também o que eles defendem para a EBC e o que eles esperam para a EBC. E a nossa cobrança aqui para que seja ao contrário do fechamento, que esses candidatos defendam o fortalecimento da empresa e a consolidação de um sistema público de comunicação no Brasil. A ação movida pelo PSOL pede que o Supremo Tribunal Federal suspenda a reforma do ensino médio, aprovada por medida provisória por Michel Temer. Entre as mudanças, a lei torna obrigatórias apenas três disciplinas do ensino médio, português, inglês e matemática. E, ao mesmo tempo, você abre a possibilidade daquilo que eles estão chamando de contratação de pessoas por notório saber. Isso é de uma subjetividade abissal. Quem vai, de fato, definir quem são aquelas pessoas que têm notório saber para poder estar ministrando aulas? É uma proposta excludente, porque ela tende a excluir ainda mais parcelas da juventude brasileira das condições de acesso à educação. Ela pode representar um aprofundamento das desigualdades educacionais e ela, inclusive, é uma proposta reducionista, ela reduz os direitos de aprendizagem. Só para vocês terem uma ideia, na lei, os direitos de aprendizagem do jovem brasileiro passam a ficar reduzidos apenas àquilo que couber num total de 1.800 horas, que corresponde a cerca de 60% hoje da carga horária do ensino médio. Depois de dez rodadas de negociações, os bancários conseguiram uma convenção coletiva de trabalho favorável aos trabalhadores. A gente conseguiu o aumento real, no acordo de dois anos, garantido o aumento real nos dois períodos, agora com o aumento real de 1.18, que é um aumento real, inclusive, maior que a média desses aumentos reais que têm sido negociados esse ano. Nós conseguimos fechar o acordo, já é um grande avanço. E conseguimos também que esse aumento real se refletisse em todas as verbas. Vale refeição, alimentação, participação nos lucros e resultados sendo ajustada com esse aumento. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com